Mulheres em Ação está de volta mostrando hoje o trabalho fantástico exercido por esta mulher chamada Vilma Clarice Morlin, que é presidente da FIC, que é a Fraternidade Irmã Clara, que cuida de crianças com paralisia cerebral. O Vilma, essas crianças moram na instituição? Elas são rejeitadas pela família ou não? Não. Há casos, há casos, não é a grande maioria que realmente a família rejeitou. Quando a família some, não mais procura, deduz-se que rejeitou. E nós temos alguns casos assim. E outras moram porque a família não pode cuidar? Sim. Mas a família visita, continua tutora dessas crianças? Sim, sim. Não. As famílias visitam, não é na sua totalidade. Nós podemos, assim, no meio de 37, dizer que umas 15 a 16 famílias religiosamente visitam seus filhos. É pouco, é menos da metade. É pouco, é pouco. Mas a gente dá desculpa para isso, pelo fato. Umas moraram em São José dos Campos, outras em Uberaba, outras são do centro do Brasil, outras de Poços de Caldas. Então, vejam bem, como são famílias humildes e famílias que realmente financeiramente não têm condições de arcar, nem com a passagem do ônibus, apesar de muitas vezes a FIC ter oferecido esse pagamento, eles têm dificuldade, né? Porque não é só pagar passagem. É organizacional também, não é? Às vezes é o grande, é o trabalho e é uma série de outros fatores. São outros filhos que precisam de cuidados. Então, na verdade, a maioria das nossas crianças tem o amor dos funcionários, dos colaboradores, dos voluntários, que graças a Deus realmente amam aquelas crianças. Por falar em amar, há outras maneiras também de receber essa colaboração financeira tão importante, que é o que viabiliza esse trabalho. Tem bazares também, não é? Sim, nós temos um bazar, sistematicamente, todas as quartas e todos os sábados, que fica na Antiga 7, Avenida Paquembu 40, embaixo do Viaduto Paquembu. O bazar continua lá. Esse bazar chega a pagar, em termos de despesa, de 70% a 80% das nossas despesas. Que fantástico o que tem nesse bazar. Então, e como existe esse bazar? Continuamos com a palavra-chave, doação. Esse bazar existe porque nós recebemos doações. As doações que não podem ser usadas pelos nossos assistidos, elas vão para o bazar. São vendidas, são aproveitadas por outras famílias mais humildes também, que não podem comprar numa loja sofisticada. Compram lá uma coisa, às vezes, semi-usada por um preço bem inferior, saem felizes da vida e ajudam a casa. São roupas, roupas só de crianças ou tem adultos? Não, não, roupas de todo tipo, para gordo, para magro, para moreno, para... Mulherada, mulherada, vamos lá, né? Porque... Roupas de marcas, roupas de marcas... Olha aí, gente, saber que você está colaborando, né? Roupas, sapatos, bolsas, móveis, elétricos, eletrônicos, geladeira, fogões... Tudo o que você possa imaginar e o que você não consegue imaginar. Nós recebemos uma vez, há muito tempo atrás, agora eu sei que existe um pega-barata, uma ratoeira para pegar barata. Eu nunca tinha visto, ninguém do Bazar havia visto isso. Então, são coisas assim, bem sui generis, né? Que a gente recebe no Bazar. Vamos já confirmar o dia e o horário de funcionamento? É, todas as quartas, só fechamos se for Natal ou véspera de Natal, primeiro do ano ou véspera de primeiro do ano. Todas as quartas e todos os sábados, das nove ao meio-dia. Das nove ao meio-dia, à tarde não? Não, à tarde não. Tem jeito, vão ter que levantar cedo. Os preços são bons, né, Vilcão? São muito bons, são. São preços para realmente a gente arrecadar fundos e fazer feliz todo aquele que entra. Para quem quer fazer doações, doações para o Bazar, também? De quarta e sábado, nesse horário? Não, não, as doações no Bazar, no endereço do Bazar, é das oito às cinco horas. Certo. Aos sábados, das oito às uma. Domingo é fechado. Dá uma olhadinha aí na sua casa, né? Você deve ter alguma coisa que não tem serventia mais para você, que você quase não usa agora. Presta atenção, tem que estar em bom estado, né? Não adianta também levar uma roupa estragada, desbotada, um brinquedo quebrado. Porque, enfim, não são coisas inutilizadas, coisas que você não se interessa mais e que podem interessar a outra pessoa e com isso você estará colaborando para a continuidade desse trabalho maravilhoso. Existe também o apadrinhamento, não é, Vilma? Existe. Existe uma campanha do Fique Padrinho, que consiste a pessoa apadrinhar uma, qualquer um dos assistidos e realmente dá uma mensalidade, uma contribuição mensal. Ela recebe, fazendo cadastro, ela recebe o carnê e ela paga no banco aquilo que ela resolver realmente doar. Ô, Vilma, nós estamos chegando, infelizmente, no finalzinho do programa, mas tem que saber uma coisa. Se agora quem nos assiste conhece uma criança com esse problema, como é que ela faz para chegar até a Fique? Há vagas, para começar, né? Há vagas, sim. Qual é o passo que a pessoa... Isso, o caminho. Primeiro, você deve telefonar para a Fraternidade Irmã Clara, através do telefone 3393 7680, procurar falar com Eulália, que é assistente social. A partir daí, ela vai marcar uma entrevista, uma triagem que será feita com a nossa médica e depois as providências que deverão ser tomadas serão orientadas aos pais. Isso, e nós vamos, então, terminar o programa falando das terapias que existem, Vilma. Você vai dizendo e a gente vai mostrando. Fisioterapia. A fisioterapia motora, que é feita no solo. Nós temos a fisioterapia, que é feita na água, chamada hidroterapia. E nós temos a fisioterapia respiratória, pelos grandes problemas que os assistidos apresentam em termos pulmonares. Depois, vem a fonoaudiologia, pela necessidade de fazer com que eles consigam melhorar a alimentação. Depois, tem o terapeuta ocupacional. Desenvolvendo talentos, cuidando das pessoas, trabalho fantástico da dona Vilma Clarice Morlin, que é presidente da FIC, Fraternidade Irmã Clara, que preside esse trabalho maravilhoso feito por pessoas tão empenhadas. Mulheres em Ação de hoje fica por aqui. Muito obrigada e um forte abraço. Música 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 Música